Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro e para quem vai curtir o Carnaval na Folia, nós temos dicas importantes para aproveitar a festa sem descuidar da saúde. Confira outros destaques do dia. Estão abertas as inscrições para o vestibular do curso de Medicina da Unifev. A prova será realizada em maio, aqui em Votuporanga. E as inscrições para o Sisu começam amanhã, dia 16 de fevereiro. Cavi e Marília, confira os melhores momentos da partida que rolou hoje na Arena Plínio Marinho. O TVU Jornal, segunda edição, já está no ar. Nós vamos começar falando de oportunidade. Estão abertas as inscrições para o vestibular do curso de Medicina da Unifev. A prova será aplicada pela Fundação Vunesp e será realizada no dia 28 de maio, um domingo, em Votuporanga. A nossa equipe falou com a coordenadora do curso de Medicina, Elizabeth Arroio Marque. Veja como foi. As inscrições podem ser feitas só pela internet, pelo site da Vunesp. Então, é www.vunesp.com.br. Elas se iniciaram dia 9 de abril e irão até o dia 4 de maio. A data da prova é 28 de maio e será realizada no campus da cidade universitária, aqui em Votuporanga. Nós temos 60 vagas para o vestibular e 6 vagas que são do FIES, mas não entram nesse vestibular. A prova é composta de três partes, de uma parte dissertativa, outra parte de perguntas objetivas e a terceira parte de redação. Todas de caráter eliminatório. E elas somam 100 pontos, o total. O curso de Medicina da Unifev é baseado nas diretrizes curriculares do MEC de 2014. E ele é baseado em metodologias ativas, que a gente acha que ela é mais propícia para o jovem da atualidade. E lembrando que aqui, que a Unifev é uma fundação. E como fundação, todo dinheiro, não tem fins lucrativos, todo dinheiro arrecadado com os cursos é revertido em benefício do aluno. Ele tem duração de seis anos. Nós temos laboratório de simulação realística, vários laboratórios de sala com espelho, vários tipos de laboratório, vários tipos de metodologia ativa, o que facilita a aprendizagem. E reforçando, as inscrições podem ser feitas até o dia 4 de maio pelo site da Unifev. O endereço é www.unifev.edu.br barra med23, ou melhor, barra med2023. Mais informações poderão ser obtidas na central de relacionamento da instituição pelo WhatsApp ou telefone 17-3405-9990. E por falar em educação, olha a oportunidade. Para quem quer ingressar no ensino superior com a nota do Enem 2022, amanhã os estudantes que prestaram a prova poderão fazer a inscrição para o SISU 2023. Lucas Bafone é quem traz todas as informações para a gente. Quem prestou a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, poderá fazer a inscrição para o SISU 2023 a partir de amanhã, dia 16, na quinta-feira, que é o sistema de seleção única. Esse sistema utiliza como base as notas do Enem para o aluno poder ingressar em universidades públicas e federais. Essas notas devem atingir o requisito mínimo de cada universidade. Por exemplo, se o requisito mínimo da Universidade X for 700 pontos, tem que ser 700 pontos para poder entrar. Lembrando que os estudantes interessados em fazer as inscrições podem fazer elas até o dia 23 de fevereiro, que é a próxima sexta-feira, pelo portal do Acesso Único, que é Acessoúnico.mec.gov.br Lembrando que os outros processos seletivos, como o ProUni e Fies, também vão ser disponibilizados ainda essa semana, também pelo portal Acesso Único, que é o Acessoúnico.mec.gov.br E a Unifev realizou a doação de 150 kits de material didático do sistema de ensino Unifev à Associação Beneficente Irmã Elvira e também à Associação Beneficente Irmão Mariano Dias. As entregas ocorreram no Memorial Unifev, com a participação do reitor Oswaldo Gastaldon, da coordenadora do Núcleo de Tecnologias Educacionais, professora doutora Nini Vipin Atari, e também à coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, professora mestra Vanessa Zeitune, além de representantes das entidades beneficiadas. A Unifev também liberou o acesso ao portal Interativo Ambiente Digital, que dá acesso a conteúdo que auxilia no processo de aprendizagem das crianças. Olha só que iniciativa super bacana. E agora, mudando um pouco de assunto, a Secretaria de Direitos Humanos realiza, na próxima semana, o primeiro seminário pelo fim da violência contra a população em situação de rua e em vulnerabilidade social. Nós falamos com Emerson Pereira, que é secretário de Direitos Humanos e que explica mais detalhes para a gente. O objetivo desse seminário, ele vem no intuito de estarmos trabalhando para diminuir a violência contra pessoas em situação de rua. É uma política pública que traz a cultura de paz, onde fortes laços temos que trazer entre a população e as pessoas em situação de vulnerabilidade social. E qual que é o público-alvo do seminário? O público-alvo são entidades, pessoas das instituições de Votoporanga, escolas e a todo o público presente que se interessarem pelo tema. E qual que será a programação? A programação, nós teremos a palestra com o excelentíssimo senhor Evandro Pilarim, que é juiz, e estará abordando o tema A importância de promover a mediação de conflitos e a pacificação social da população em situação de rua e também o defensor público Júlio César Tononi, que estará sobre o tema A tutela jurídica da população em situação de rua. São esses palestrantes muito gabaritados que com certeza irá enriquecer muito este seminário neste dia. Para mais informações, a Secretaria de Direitos Humanos de Votoporanga funciona na rua São Paulo, número 3.771, no bairro Patrimônio Novo. O telefone para contato é 1734222770. E o TVU Jornal Segunda Edição vai para um rápido intervalo, mas já já a gente volta com previsão do tempo. Não saia daí. O TVU Jornal Segunda Edição está de volta e agora a gente vai falar sobre previsão do tempo. A quinta-feira promete ser de sol e calor para a nossa região. Nós teremos um leve aumento na temperatura no período da tarde, o que pode colaborar para chances de chuva no final do dia e início da noite. Agora a gente confere como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui da nossa região, como por exemplo em Valentim Gentil, com máxima de 31 e mínima de 23 graus. Em Meridiano, máxima de 32 e mínima de 23. Em Monções, máxima de 34 e mínima de 24 graus. E aqui em Votoporanga, máxima de 34 e mínima de 21 graus. E o nosso assunto agora é saúde. Vai curtir o carnaval na folia? Nós temos orientações importantes de como aproveitar a festa sem descuidar da sua saúde e evitar a contaminação por doenças bastante conhecidas nessa época do ano. Quem fala mais para a gente é o docente da Unifev, o professor Ricardo Martins. Nós temos as intoxicações, por exemplo, gastrointestinais. Elas são muito comuns em função de líquidos que às vezes a gente toma sem a devida procedência. Água sem procedência, alimentação sem procedência, porque você precisa ter um cozimento adequado, você precisa ter a confecção daquele alimento de forma adequada. E a alimentação com esses elementos pode gerar as intoxicações alimentares. E aí acaba estragando a festa. Acaba estragando a festa, né? Mas você pode ter as alergias, conjuntivites, resfriados, porque tudo isso gera um aproveitamento desse movimentação de vírus e bactérias, não é? Agora, Danilo, importantíssimo são as doenças sexualmente transmissíveis. Que nesse período de carnaval é possível que elas aconteçam. Por isso é importante a prevenção. E também estar vacinado contra a Covid. Ah, claro, porque esse ciclo vacinal garantiu o que nós estamos tendo hoje. A diminuição de contaminações, a diminuição dos agravos caso alguém seja contaminado pela Covid-19. E nós vamos estar em situação de aglomeração. Então é possível que a gente seja contaminado. Mas é, reforçando, aquele ciclo vacinal completo evita os agravamentos. E ainda falando sobre carnaval, o comércio de Votoporanga funcionará em horário especial neste período. Confira, viu? No sábado, dia 18, das 9 até a 1 hora da tarde. No domingo, dia 19, como de costume, não haverá expediente. Na segunda-feira, dia 20 de fevereiro, será da 1 até as 18. Na terça-feira, dia 21, ponto facultativo. E na quarta-feira, dia 22 de fevereiro, abrirá a partir da 1 da tarde até as 18 horas. Mudando completamente de assunto, agora nós vamos falar sobre esporte aqui no TVU Jornal 2ª edição. Hoje à tarde, o CAVE enfrentou o Marília Atlético Clube na Arena Plínio Marim. Nós vamos conferir os melhores momentos e também como ficou o placar do jogo. Apinta o árbitro, bola em jogo para você ligado no canal do Futebol Paulista, TV Unifev, canal 53.1. E zagueiros de área da equipe do CAVE na grande área, o Guilherme Café e também o Gustavo. Alto Gustavo, camisa 4. Fez o levantamento, subiu o Gustavo, ganha novo escanteio, a equipe do Votoporanguense. Matheus Norton, tentou o Diego Luiz, recupera a Madalena. Toca a bola para o jogador Murilo, bateu à direita do goleiro Barbato. Vem Norton, Rosseto, deu um toque a mais na bola. Ainda ele, Gabriel Almeida bateu o pé direito. Esse aí é o fraco demais das mãos do goleiro Passarelli da equipe do Marília. Tem direto, você quer ver? 38 minutos e meio da equipe do CAVE, tem cobrança da falta, bateu direto no desvio, na trave! Não tem pra quem tocar, a Júnior Frego foi levantada, a bola passou, olha e o gol! Olha e o gol! Gol! O levantamento foi feito, sobe a zaga, pita o árbitro. Final de primeiro tempo, aqui na Arena Prínio Marim. 1 a 0, vence a equipe do Votoporanguense. Gabriel Rosseto foi o autor do gol, tem essa equipe do Votoporanguense. Nelson Marques da Silva está consultando o seu cronômetro. Rola a bola na Arena Prínio Marim para o segundo tempo de Votoporanguense. Marília, que vai ganhar o primeiro escanteio, a equipe do CAVE. Vai o Flávio, fechadinho na boca do gol, tirou a zaga, Gabriel Rosseto fez a proteção, está valendo tudo isso para a esquerda na bola, mas bateu fraco. Nas mãos do goleiro Passarelli da equipe do Marília. Bosco. Vem chegando o Marília, deu espaço, bateu! Passa à direita do goleiro Barbato! Tenta apertar o Flávio, a saída da vacação, Matheus Norton, Sábio, boa jogada do ponta da equipe do Votoporanguense. Invadiu o pé direito, bateu, para fora! Primeira participação dele, para o Júlio Arprego, Rosseto disparou pelo centro, lá vai o Júlio, bateu! Respaula na zaga! Escanteio para o Votoporanguense no... Subiu o Guilherme de cabeça, não achou nada de bicicleta! Lindo lance do Breno, quase pega o Barbato do Votoporanguense, partiu o Vitão, no meio, Josiel, na direita, para David, cruzamento fechado! Do Neto Acarado, entendeu a jogada! Luizão, fez o cruzamento, quem não faz, toma! Gol! Consulta o seu cronômetro, Nelson Marques da Silva, aí vai terminar, aí que é acabar o jogo. Final de jogo na Arena Príncipe Marim! O TV O Jornal, segunda edição, vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã, às 8h15, no Jornal da Manhã Unifev. E eu te espero às 6h30. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri